Seis e meia da manhã, cidade fantasma, né, porque não tem ninguém e a gente tá indo, daqui a pouco subiu o vulcão, o Vila Rica. É super importante guardar um pouco de energia para o que vem mais tarde, não só chegar a cima, é o final, temos que baixar, normalmente, por que até 2300? Porque aí entramos a um glaciar, e se algum guia vê que alguma pessoa não está bem, o guia se reserva o direito de indicar, por favor, não continue mais, porque precisamos como este mínimo de energia também para poder baixar, ou seja, não vamos ir até o limite de suas energias para lograrlo e depois ter que chamar um helicóptero para baixar, não há helicóptero. o que é que você pode fazer? Pronto? Pronto? Pronto. Isso. Isso! Listo! Delícia! Vou parar por aqui daqui a pouco, viu? E aí? Nossa, só pra subir até o teleférico eu quase coloquei o coração pra fora. Eu não sei como vou chegar nesse topo. É melhor de cadeirita? Puta! Acho que nem com guindaste. Tem uma galera subindo, caminhando aqui. E aí depois não tem jeito. Depois do teleférico aqui tem que subir 2.800 metros. É, é isso aí pessoal. Uma das orientações dos guias é pra que não fique esperando o seu companheiro. Porque cada um tem um ritmo de caminhada. E com isso eu fiquei na frente e a Cláudia ficou um pouquinho atrás. Na hora que fechamos a subida para o vulcão, a agência falou tranquilamente que qualquer pessoa poderia subir. Mas não é bem assim não, viu? Você tem que levar uma mochila que pesa uns 5kg por causa de equipamentos e por aí vai nas costas. E eu não tive condicionamento físico suficiente pra continuar. Lógico que eu queria ter ficado junto com o Jardel, subido até o topo. Mas eu fiquei contente por ele e contente por onde eu consegui chegar também. Valeu a pena. Quanto mais? 15 minutos. 15 minutos. E quantos minutos? Quantos metros? Talvez 20 para... 120 metros. 120 metros. 100 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 metros. Foi uma canseira subida. Dos 17 que estavam no grupo, 6 voltaram, entre eles a Cláudia. Mas o visual que se tem lá de cima é demais. E o mais legal foi ter conseguido chegar até a cratera. Essa imagem aqui é um ciclão que não pode estar aqui agora. Eu estava feliz por ter conseguido subir, mas a real é que eu queria que a Cláudia estivesse junto ali. Ela falava dessa subida ao vulcão antes da viagem. E como nesse tipo de passeio sempre estamos juntos, ela fez falta ali. É orales... Um... É... É. Todo de mons podebu ornamentar o costume goes pastiche. O que é que a correr foi tecnológica na bicicela onde fosse ter Global Corleone? Olhando daqui de baixo, não dá para ter ideia da dificuldade que é subir ele. Para quem já está acostumado, quem escala direto, beleza. Para quem não está, meu irmão, é embaçado. Moluche é gente de guerra. Moluche é gente de guerra. Com os chinchas formaram o povo mapuche. Mamu é terra. E che é gente. Hombre. Hombre da terra.